A Música de Palhaço A Música de Palhaço A Música de Palhaço Ui que... Ah, obrigado, obrigado, obrigado Eu preciso de fazer exercício Caralho, está fodido Está difícil Olha, a nossa A nossa É muito simples, mas resulta Mas resulta Quero, queres o quê? Não, melhor para ele, caralho Ficou milionário à palha de música simples Imagina Não teve que fazer nada de complexo Soa bem Soa bem, é bom Diga o que disse Bora lá Ah, mais músicas É que não me estou a lembrar agora A Música de Palhaço Carry my, carry my No, he can't read my poker face Oh, Bobby, let's go party Carry my, carry my No, he can't read my poker face You're growing desperate From the fight Jesus Compensão, mas Pois aquela parte é que Do coisa que eu já não sei Hybrid picking é mais Man, hybrid picking Hybrid picking é mais difícil Look, finger picking E assim E assim Força Emma Walden Está ali Gilder era melhor Acho Mas é fixe Qualquer guitarra para ti é boa Agora Ok Tens a que comprar, caralho Em vez de estares à espera Travar por aqui Vai, é agora a recuperação Vamos embora Vamos embora E aí Vamos embora Tens a que comprar Que Irmãe Tens a que comprar Que Irmãe E aí Vamos lá